Olá, muito boa tarde. Pois o verão é a época do ano em que saímos mais das nossas casas. Viajamos para o litoral, para o campo, para a serra. Muitos de nós, habituados com a vida urbana, até esquece um pouco daquela ligação com a natureza. Seja pela sua beleza, seja pelos seus perigos. E a intoxicação por plantas, animais peçonhentos, são muito comuns nessa época. Por isso, no programa de hoje, nós vamos propor alguns esclarecimentos. Nós estamos recebendo a bióloga do Centro de Toxinas Naturais do CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, a Kátia Moura. E você, que está nos assistindo, nosso convidado também é participar do programa. Envie o seu comentário para o Twitter, arroba Cidadania TV, ou então pelo Facebook.com barra Cidadania TV. Estamos esperando a sua contribuição. Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Eu falei verão porque nós nos expomos mais, mas os animais, é a época que eles também se proliferam mais, os animais peçonhentos, chamados peçonhentos? Sim, falando das serpentes e das lagartas urticantes, né? As aranhas e os escorpiões, eles têm uma vida mais ou menos regular durante o ano inteiro. Eles vivem menos também? Vivem menos também. Mas as serpentes, né, no inverno, elas acabam se escondendo e na primavera e no verão que elas saem, né, em busca de alimento e daí acontecem os acidentes. Certo. E quais são, assim, acho que a gente até pode ir mostrando imagens, nós temos imagens, começar com as serpentes. Pode ser. Pode ser, a gente vai mostrando e tu vai explicando, né, o perigo que cada uma delas, as mais perigosas. Tá aparecendo aí, serpente. Sim. Ali no canto acima, né, tem uma cascavel, uma serpente que muitas pessoas acham que não ocorre aqui no estado, né, mas a gente tem a presença dela. Em todas as regiões do estado. É, ela não é tão bem distribuída quanto jararacas e cruzeiras, mas ela também ocorre. É mais em locais de relevo elevado, mais pico de morro, locais com o solo mais pedregoso e por isso os acidentes não são tão comuns. Mas o que que ela, o que que é a serpente, a cascavel que tu falasse é a primeira, né? Isso, a primeira. Uma picada da cascavel é letal? O que que ela... Todas, poderia ser, mas a gente tem soro, né, o soro. Os acidentes são bastante raros com esse animal por conta dela se encontrar, então, em mais pico de morro, onde o homem do campo não está, né? Diferente de jararaca e cruzeira, que estão mais espalhadas junto com as lavouras. As cascavel são mais pico de morro, então quase que o homem do campo não tá lá nesse local. Diferente ali, olha, ele tem uma cruzeira, né? O nomezinho tá trocado, mas é uma cruzeira, dá pra gente ver... Qual que é a cruzeira? A cruzeira é do canto da direita, acima. Acima, em vez de jararaca, ele é cruzeira. É, é uma cruzeira, né? Mas ela é do mesmo, é o gênero bótops, os sintomas são semelhantes, o tratamento é o mesmo, é o soro antibotrópico, né? É uma serpente bastante encontrada em todo o estado, né? Diferente da cascavel, tá nas lavouras, tá nos campos, tá em locais onde guardam grãos no interior, né? São serpentes que ficam muito encorpadas, são animais grandes, né? E muito bem distribuídos. Antes de fazer uma pergunta que pode ser óbvia, mas assim, se for uma criança, se for um adulto que for picado por esses animais, tem alguma alteração? O risco é o mesmo? O risco é o mesmo, a quantidade de soro não vai ser baseado, né? Não é, não tem a ver com o peso, precisa de soro, sim. Precisa de soro. O que a gente, o que se faz, assim, se for crianças e pessoas acima de 60 anos, 65, eles já são classificados como um, tem uma atenção especial, são considerados um pouco mais grave, pelos limites de idade, né? Mas assim, independente de ser criança ou ser adulto, se for uma das serpentes dessa, cascavel, cruzeira, vai necessitar de soro. Cátia, se não tomar o soro, se não correr, o que riscos essa pessoa corre? Não precisa correr, né? Assim, em média, em 3, 4, 5 horas, é considerado o tempo bom para ser aplicado o soro. O Estado possui uma rede de abastecimento de soro muito bem arquitetada, distribuída, né? Então, ele está dividido em 19 coordenadorias de saúde. Cada coordenadoria comanda os seus municípios e é responsável por abastecer esses municípios, né? Então, e mesmo assim, assim... Em qualquer posto de saúde, quem está assistindo pelo interior do Estado, são postos de saúde ou são postos exclusivos do Centro de Informação, do CIT? Não, não é do CIT. São postos de saúde ou nos hospitais de referência. Às vezes, o soro está no posto de saúde, mas ele não pode ser aplicado ali. Ele precisa ser aplicado no hospital, né? Se, por acaso, a pessoa for picada e for naquele município não tenha soro, o médico que está atendendo pode pedir para o soro vir até ele ou o paciente vai se deslocar. Mas isso tudo é uma coisa bastante ágil, né? Os municípios são... É comum aqui em Porto Alegre essa cruzeira? Grande Porto Alegre até pode ser, né? Jararaca, que a gente não está com a foto aqui. Jararaca a gente tem na Zona Sul, né? Aqui em Panema. E aí, os postos de saúde são os postos da Zona Sul ou tem que vir para o centro? Não, é HPS. O HPS. O HPS é referência. Aqui no Morro Santa Tereza a gente tem Jararaca pintada, né? Uma serpente um pouco menor, é outro animal, mas tem bastante, né? Dá o mesmo quadro, né? De edema, né? Inchaço, hemorragias. A gente tem aqui no Morro. Já me apitaram aqui que encontraram a coral aqui no nosso prato. A coral é bastante comum, né? A coral verdadeira, né? No canto ali abaixo, direita abaixo. É um animal que tem os anéis, as cores bem vivas, né? Vermelho, preto e branco. Que também é bem perigosa. Acontece que ela não é... Em termos de veneno seria, mas ela não é um animal agressivo, né? Então, ela é bem calma, ela tem muita dificuldade de inocular o veneno. Diferente das outras serpentes que tem um aparelho de dentição muito aprimorado, a coral não tem isso. Então, ela tem dificuldade para inocular o veneno, não é agressiva. Mas, além das serpentes, além de ter os lagartos e taturanas também. Os lagartos. Os lagartos. Lagartos urticantes, sim. Lagartos e taturanas. Aí, eu acho que é muito comum com as crianças, né? Que brincam, que soltam... Não somente com as crianças, né? Claro, crianças... O adulto também, é que a criança brinca e não sabe. Ó, tá aparecendo ali o... Sim, aqui a taturana, né? Esse aqui é o exemplar de lagartos de maior importância. Aliás, você trouxe uma taturana ali, é a do meio, né? Agora eu não tô enxergando mais como é. Os guris sabem mostrar ali. Essa lagarta, além do quadro de dor local, né? É como se a gente encostasse num ferro de passar roupa, né? Então, arde, dói por umas duas, três horas. Olha ali, tá aparecendo... Essa tá ao vivo, essa veio aqui pro estúdio, ó. Aham. E, além desse quadro, ela pode desencadear alterações de coagulação, né? Então, pode evoluir pra acidentes graves, né? Desde 97, o Butantan produz soro pra essa lagarta. Inclusive, a gente, né? Praticamente, ela ocorre aqui nos três estados da região sul, né? Então, a gente, quando aparece o nome, né? Elas se encontram em colônias, em vários indivíduos, 300, 400 indivíduos. A gente encaminha esses exemplares pro Butantan, pra produção de soro. E ela é rápida também? Caiu no corpo? Ela pode... Basta encostar na pele que aconteceu o acidente, né? Tu vai ter os mesmos sintomas de qualquer outra lagarta urscante, dor, enqueimação, ardência. E pode, ou não, ter esses outros sintomas que eu falei. Nem sempre eles ocorrem. A gente já vai continuar conversando, porque o Carlos hoje vai se interar aqui do assunto com a gente. E vem com as dicas hoje. Dicas hoje é dia de dar informações aos cidadãos. Exatamente, Helena. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Carlos? E boa tarde também a você que acompanha o Cidadania em todo o Rio Grande do Sul. E a dica hoje é para os estudantes. Porque hoje em dia, até pra conseguir um estágio, é preciso qualificação. Nem que sejam questões que hoje são consideradas básicas, como informática e conhecimentos em língua portuguesa e dicção. Pensando nisso, o Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIE, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas para os estudantes. No dia 4 de fevereiro, que é a próxima segunda-feira, inicia o curso de informática básica no turno da manhã. E também há cursos de dicção e oratória para aqueles estudantes que têm medo de falar em público. Os cursos de dicção também começam na próxima semana. As inscrições para os cursos podem ser feitas através dos telefones 32 84 70 98 e 32 84 70 94, que aparecem no nosso vídeo. Também dá para se inscrever através do e-mail socioeducativo arroba cers.org.br. As inscrições estão sempre abertas. Ou seja, assim que uma turma encerra, o CIE já inicia outra. E se você ficou com alguma dúvida, a gente vai colocar essas informações na nossa página do Cidadania no Facebook, que é o facebook.com.br cidadania.tv. Então, uma dica de serviço importante, né, Leona? Porque qualificação é essencial para quem está estudante, para quem já é formado. E hoje em dia, se você não tiver conhecimento de informática básica, é difícil. Tem que aproveitar. E é uma época do ano boa para aproveitar. Ah, se as pessoas não estão viajando, estão por aqui, é uma época boa. São cursos curtos e gratuitos e vale a pena, né, pela oportunidade. Tá certo. Muito obrigada, Carlos. Daqui a pouquinho... Não, depois do intervalo eu continuo aqui com... Ah, continuamos então. Então tá bom, obrigada. Bom, e a gente faz um brevíssimo intervalo. Então, depois do intervalo a gente vai continuar falando, então, sobre esse trabalho do Centro de Informações Toxicológicas. A gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, isso aqui é uma abertura. Isso aqui é uma abertura, nem sei. A gente continuando agora, passamos do... Vamos para os escorpiões agora. Eu vou dizer que planta não vai dar tempo, a gente vai fazer alguma outra coisa. Vamos ver se dá tempo. O que fazer após uma picada de um inseto, ou então de um contato com escorpiões, aranhas ou até plantas que provocam reações tóxicas? Pois é, esse é o assunto do programa desta quarta-feira. Nós estamos recebendo a bióloga do Centro de Toxinas Naturais do CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, a bióloga Cátia Moura. E a gente já falou, já falamos das serpentes, né, e depois as taturanas e as aranhas. Porque aranha é muito comum ter em casa, a gente nunca sabe. Eu me atrapalho completamente, assim, qual é a aranha que é perigosa, qual que não é. O que que define? É, por isso assim... A ardência da picada. Não, esse é o nosso serviço, né, o CIT oferece esse tipo de auxílio na identificação desses animais. As aranhas são muito parecidas. Ó, tá aparecendo aí. Tem várias, né, que aparecem em casa. Essas quatro aqui são as quatro de interesse toxicológico, né, então seria a caranguejeira de menor interesse, né, mas que muitas vezes é a que mais causa pânico nas pessoas. Porque ela é grande, né? Porque ela é grande, porque ela é muito, tem muitas cerdas, né, então realmente assusta. Mas em termos de perigo, seria menos perigosa. Depois tem aranha de jardim, uma outra aranha bastante comum em quem tem gramados. Claro que a gente fala de jardim, tem muitas, centenas de aranhas que habitam os nossos jardins e os nossos pátios. É verdade, até definir qual. Até definir. Qual é qual? Por isso é importante, vocês podem levar os animais ou tirar foto e mandar por e-mail, a gente faz esse tipo de serviço. Bom, daí o terceiro ali, a armadeira, essa sim, né, já é um acidente mais complicado. Essa é perigosa, o Carlos Machado tá com a gente, o Carlos já te deparasse diante de uma armadeira, né? A armadeira, eu não sou especialista nesse assunto, mas a aranha marrom ali que a gente tá mostrando, Lena, é uma que a gente tem em bastante lugares, né? Tem bastante lugar dentro de casa. Dentro de casa, né? A gente se preocupa muito com a caranguejeira, que é grande, mas já ouvi falar, já li, que essa aranha marrom, que é pequenininha, que causa bastante dano, né? Isso, na verdade, assim, ela tá dentro de casa, no meio das roupas, né? Às vezes no cantinho da cama, atrás de móveis. Dentro de sapatos? De sapatos. De sapato é mais, na verdade, armadeira até, mas assim, pode estar também. Ela não é agressiva, né? Então, os acidentes, eles têm, geralmente, o mesmo histórico. A pessoa tava vestindo uma roupa e ela tava na roupa e daí ela foi amassada e picou, né? Ou tava dormindo e a aranha foi caminhar na cama e a pessoa se virou e amassou e ela picou. Geralmente, as pessoas também não dão muita importância no momento, porque ela não causa dor, né? Vai lembrar que foi, que teve esse contato com a aranha quando já se passaram 12, 24 horas, que pode evoluir por um processo local ali, uma evolução de uma necrose ou não. Nem todas, nem todas as picadas evoluem nesse sentido. Só quem é alérgico aí? Não, não. Isso depende da quantidade de veneno, depende da espécie, da aranha, enfim. É mais da quantidade de veneno do que qualquer outra coisa. Mas essas, então, não tem um problema maior. Não, aranha marrom eu tô falando. Aranha marrom. Aranha marrom. A armadeira, sim. Daí, assim, ó, tem soro pra aranha marrom, né? Pra armadeira também. Mas o soro, até 72 horas ele é aplicado. Então, tem tempo, né? Dos sintomas se manifestarem. Certo. A armadeira, o que a gente tava falando, é que ela é agressiva. Diferente da aranha marrom, que não é agressiva, ela tem esse nome exatamente por essa posição que ela fica ali, que ela adquire. Nem é pra cima, né? É, quando ela se sente ameaçada, ela fica apoiada nas quatro patinhas traseiras, levanta as quatro dianteiras e pode saltar, né? Então, 20, 30 centímetros. E onde que se encontra, onde que existe a maior quantidade dessa armadeira? Em Porto Alegre, todo o estado, né? Principalmente naquele, na garagem, onde a gente tem aquele quartinho de guarda. É a armadeira que tu trouxesse, né? Não, eu trouxe a marrom. A marrom. Ah, tá, a marrom. A armadeira, então, fica escondidinha naqueles locais que a gente não mexe todos os dias, né? Fica lá paradinha. Acaba sendo um acidente grave com animais domésticos, cães e gatos, né? Pode levar ao óbito. Crianças pequenas. Um bichinho pode morrer com uma picadinha. Pode, com a armadeira, sim. Um ser humano pode ser bem agredido, mas não ser letal. Ou pode? Pode também, mas assim, é difícil, é difícil, né? Mais acidentes graves em crianças, em bebês, né? Em crianças pequenas, graves. Não quer dizer que vai ao óbito, né? Hoje, como eu te falei, a questão do atendimento médico muito bem planejado. E a busca rápida pelo atendimento, isso... É que a aranha, a armadeira, ela vai causar uma dor intensa, imediata. Então, as pessoas vão procurar atendimento, né? E, geralmente, nem precisa de soro. É analgésico, é bloqueio anestésico, já cessa, né? Só em casos, bem, que essa dor persista, que tenha quadros de vômitos, de sudorese, e daí se aplicaria o soro, né? E por que que pro animal ela é letal? O que que ela causa? Porque o animal, muitas vezes, em meia hora, ele acaba morrendo, né? Então, tipo, não dá tempo de tu... Ele entra em choque pela dor, é um choque muito forte, é dor muito forte. Então, acaba que muitas vezes o... Mas com a parada cardíaca, mamãe... É, ele entra em choque, ele fica tenso, assim, os seres humanos também podem acontecer isso, né? Em casos mais graves. Claro. Desse choque, choque pela dor. Uma dor muito intensa. Continuando as aranhas, então, com a caranguejeira, que é a grande, não tem tanto problema, que aparece muito, né? Mas é uma reação alérgica, de coceira, dá muita coceira, porque ela libera os pelos ali, né? Na região. Não seria um veneno que nem as outras aranhas mesmo? Na verdade, ela também tem, né? As quelíceras, só que assim, ó, diferente das outras aranhas, né? Ela tem que levantar o corpo pra picar, então é mais difícil. Então, ela usa desse artifício de liberar as ervas, os pelos, né? É comum, ela tá sendo agredida, então ela faz isso pra... Ela sobrevive do que, ela é, as aranhas? Como assim? Ela vive, qual é o predador, o que que ela... Se alimenta, se alimenta. Se alimenta, uma dieta variada. É, assim, as caranguejeiras e armadeiras podem se alimentar de baratas, de roedores, né? De camundongo, ratos, enfim, de vários outros insetos. Não, pra ver por onde que ela pode estar. Ela pode estar, ela pode estar, então é porque a gente pensa, ah, é o jardim, elas vêm dali. Não, então não é só isso, não é só a vegetação. É, a gente sempre associa, né, a presença desses animais que eles não querem a nossa presença. Se eles chegam próximos... É uma disputa de território, né? É, é em busca de alimento. Então, assim, se tu tiver um pátio com entulhos, né, que possam servir de abrigo pra baratas, pra roedores, né? Então, esses animais vão acabar sendo atraídos, né, pelo alimento deles. Que é a mesma coisa com o escorpião? Com o escorpião. Mesma coisa. Os escorpiões, eles se alimentam muito de baratas, né? E a gente sabe que nas cidades, a gente encontra esse inseto com muita facilidade. E temos três tipos de escorpião na imagem, depois a gente mostra um que tu trouxesse, mas na imagem ali, aqui, os três tipos. O escorpião preto é o bastante comum aqui no estado, né, o bem comum, encontrado em todo o estado. Depois a gente tem... Nativo. Nativo, né? Ele causa uma dor local, fica doendo por umas duas, três horas, ou mais um pouco, um pouquinho inchado, né? Dificilmente ele vai ter outras complicações. O escorpião manchado, ele também, ele não era tão comum, mas agora... Manchado. Manchado, porque ele é marrom e as patinhas são manchadas de marrom com amarelo. Ele tem um quadro de dor um pouco mais intensa que o preto. E os escorpiões, eles vivem em lugares mais úmidos? Como é que é? No verão, eles proliferam mais? Como é que é essa relação? Na verdade, assim, eles se escondem durante o dia e eles saem à noite pra caçar. Tem hábitos noturnos. Hábitos noturnos. E eles se alimentam de baratas, é o principal alimento deles, então eles andam onde as baratas são encontradas. Então eles entram nos bueiros, nos ralos, eles entram dentro de casa, pelos ralos do banheiro, da cozinha. Então as pessoas às vezes ligam, olha, encontrei um escorpião. É uma medida fácil fechar o ralo ou colocar aquelas telas pra fechar aqueles vedantes nas portas. Cuidado quando às vezes as pessoas levantam à noite e vão caminhar de pé descalço, porque eles podem estar ali. Nas frestas, qualquer fresta na parede, no chão, pode servir de abrigo. Cátia, quando que se tem? Aqui tem uma pergunta de um telespectador nosso, o Sr. Waldir, que ele pergunta assim, se não sabemos qual o bicho que mordeu, que picou, como é que a gente, como é que se diz? Se liga lá pro Centro de Informações Toxicológicas e diz o quê? Olha, acho que foi um escorpião, acho que foi um... Como é que se diz? Nem sempre a gente consegue, daí, decifrar, né? Pelos sintomas, assim, se a pessoa for ao atendimento médico, pelos sintomas, por exames clínicos, exames laboratoriais, né? Se tiver alguma alteração, né, acaba encaixando, né? Tipo, se for uma jararaca ou uma cruzeira, vai ter algumas alterações de coagulação. Deve ser uma coisa típica de onde ele tava também, não tem? Assim, toda a localização. Sim, é que às vezes tu tá mexendo numa lenha, né, em lenhas, por exemplo, pode ser armadeira, pode ser escorpião, pode ser, de repente, uma lagarta, pode ser uma jararaca filhote, né? Então, nem sempre é tão fácil a gente descobrir. E pode ser qualquer pessoa que pode entrar em contato com o CIT, não precisa ser apenas o médico ou o enfermeiro, qualquer pessoa pode entrar em contato. O CIT é um serviço gratuito, né, da saúde, funciona com 0800, que pode, que funciona 24 horas por dia, né? Tem o pessoal do plantão que atende os médicos, dando informações, auxiliando aqueles médicos que estão na linha de frente, nas emergências, nas UTIs e tem os apoios, né, que vão... Mas é sempre aconselhável que uma criança, sei lá, tenha, foi picada por um inseto que não sabe muito bem qual, ou se viu uma aranha, melhor ligar antes pro CIT. Sim, pode ligar. E depois procurar ajuda médica. Ou no meio do caminho já vai ligando, né? Fazendo o mesmo tempo. Faz os dois, é. Mas é sempre importante ligar pro CIT porque já vão conseguindo algumas orientações importantes. Que é o 0800... 721-3000. 0800-721-3000. E serve isso tanto pra bichos, pra animais peçonhentos, como também pra plantas? Sim, também. E não só isso, né? A gente tá falando disso, mas o CIT, ele trabalha com tudo, né? Com medicamentos, com produtos químicos. Se ingeriu alguma coisa que não devia ingerir também. Exatamente. Tem o laboratório de emergência que faz análise, né? Por exemplo, um paciente entrou mal numa UTI, né? Não sabe que medicamento que ele ingeriu. Então, o médico pode requisitar, né? A sangue, a urina desse paciente e vai pro laboratório, né? Pra tentar fazer ali um screening pra ver que substância que estava, que essa pessoa ingeriu. Esse escorpião, esse escorpião amarelo, que riscos que ele traz à saúde pro ser humano? Bom, esse escorpião, ele não é nativo aqui do estado. Ele tá na ponta ali, pra gente mostrar. Mas não dá mais pra gente... Também veio ao programa hoje aqui, está aqui, né? Não dá mais pra gente dizer que ele não ocorre aqui, né? Por quê? Ele é da onde? Ele é mais da região centro-oeste, sudeste, muito comum. Ali ele, ó, bem quietinho. É o escorpião mais perigoso de todo o Brasil, né? E como é que ele veio pra cá, saindo daquela região? Ele vem com carregamentos, né? Ele cai no ambiente e se reproduz, né? Ele se reproduz por partenogênese, ou seja, não precisa de macho e fêmea pra se reproduzir. A fêmea não precisa que os ovos sejam fecundados, né? Então, basta encontrar alimento, né? E voltando, alimentos são baratas, eles se proliferam. Quer dizer, onde tem barata, pode ter escorpião amarelo. E qual é o risco, Cátia? Bom, daí são acidentes mais graves, né? Alterações cardíacas, brade, taquicardia oscilando, né? Edema de pulmão. E é imediato? Tem tempo? É, na verdade, assim, esses sintomas, eles já se pronunciam em duas, duas horas e meia. Então, é um acidente considerado um pouco mais grave. Tem que buscar uma busca imediata, buscar um atendimento de forma bem rápida. Claro, que, como eu falei, né? Tem outros escorpiões, né? Tira foto ou vai no hospital com um exemplar e daí os hospitais tiram foto e entra em contato conosco. A gente tem uma... O pretinho, aquele, porque o pretinho aqui a gente já... Eu já vi muitas vezes aqui, até aqui na própria minissora, a gente tá em cima do morro, né? Tem muitas... Mas, assim, ó, esse pretinho, a picada dele é como se fosse de um outro, de um marimbondo, de uma abelha. Sim, é claro que a dor, às vezes, as pessoas têm muita... E a gente sente mais dor. Mas é uma... Como se fosse, é uma dor forte, né? Que vai persistir por duas, três horas, mas não deve passar muito desses sintomas. Carlos, nós temos que encerrar agora, mas a gente tinha muitas questões ainda pra falar das plantas. As plantas, assim, é bastante interessante também, né? É, eu e o Carlos já tínhamos feito ali uma lista ali pra fazer sobre plantas. Então, num outro momento, vamos falar especificamente, né? Sobre esses riscos e os problemas que as plantas também podem, que algumas plantas, né? Podem causar. Por hora, eu te agradeço a presença aqui. Obrigada, obrigada. Tá certo. Então, uma boa noite, até a próxima. E nós agradecemos, é claro, a sua companhia. Na sequência, você assiste o Jornal da TVE ou, se estiver assistindo na edição da manhã de quinta, vem aí o Repórter Brasil. Então, até a próxima edição. E aí 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 Tchau, tchau.